Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu trouxe 5 teminhas da Xiaomi HyperOS 2.0 para acabar de vez com esse centro de controle cinza horrível. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais vídeos assim para você. Compartilhe, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! E o nosso primeiro tema, ele é bem simplesinho. Ele tem esse fundo que é um pouco transparente, mas é meio escuro, meio fumê. E as partes selecionadas ficam com fundo branco. E não sei se vocês conseguem ver, os ícones ficam assim, um rosa meio fluorescente. Bem simples mesmo. Tá no modo escuro. No modo claro, fica praticamente a mesma coisa. Tá vendo? Não muda muito. E as notificações ficam assim. Esse amarelinho aqui e aqui branquinho. Bem simples. Mas pra quem gosta aí de um centro de controle, vale a pena barrinha branca. E esse é o tema Fresh Cherry Desenvolvedor Evank. Vamos agora para o nosso segundo teminha. E esse é o nosso segundo teminha verdinho. Um verde diferente do outro que eu mostrei aqui no outro vídeo. Eu adorei. Funciona no modo escuro. Notificação fundo branco. E no modo escuro, fundo preto. Barrinha branca. Bem simplesinho. Vai ficar tudo transparente, fumê. Só o que tiver selecionado é que vai ficar verdinho. Aqui o solzinho ficou verde. E aqui ficou verdinho também. No modo escuro e no modo claro, mesma coisa. Muito bonito, não é? E esse é o tema Pix Green de Amei Patil. Reparem que até aqui fica verdinho. Super combina. Eu amei esse tema. Agora vamos para o nosso terceiro teminha. O nosso terceiro teminha é igual ao outro assim. O fundo, né? É meio escuro. Só que a parte selecionada fica meio terracota. Também é bem legal. Quase marrom, um pouquinho vermelho. Dependendo aí da personalização que você fizer, vai super combinar. Uma personalização de chocolate. Aqui muda o ícone só. E aqui o painel. Modo escuro. Notificação com fundo preto. Modo claro, mesmo esquema. E notificação com fundo branco. Barrinha branca. E esse é o tema Pix Scarlet de Amei Patil. E aqui embaixo também acompanha a cor do centro de controle. Muito legal, né? Vamos agora para o nosso quarto teminha. E o nosso quarto teminha é bem parecido com o outro, só que ao invés daquele terracota, é azulzinho. Muito legal também, né? Para os meninos que gostam de um centro de controle bem clean, esse aqui está lindo. Modo escuro. Notificação fundo escuro. Modo claro. Modo aqui só o ícone. Modo aqui o fundo. E notificação com fundo branco. Barrinha branca. E esse é o tema Pix Blue de Amei Patil. Aqui também ficou azulzinho, olha que gracinha. E agora vamos para o último teminha desse vídeo. E o nosso último teminha é esse rosinha bem lindo. No outro vídeo eu trouxe um rosinha também, mas era um rosa com branco. Esse é todo rosinha, o fundo. Até os ícones que não estão selecionados ficam assim, rosinha, transparente. Muito lindo. Eu amo esse centro de controle, esse teminha é lindo. E está no modo escuro. Aqui não aparece. Aqui fica branco, mas aqui vocês podem ver, aqui mudou o ícone. Notificação fundo escuro. Modo claro. Mesma coisa. E notificação fundo claro. E barrinha branca. E esse é o tema Fantastic Mountain de Amei Patil. Agora, lembrando que, para vocês aplicarem o centro de controle e ele ficar assim, colorido, tem um macete, gente. Não é só sair aplicando o centro de controle que não vai dar certo, vai continuar cinza. Então, já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino esse macete. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês. Vocês precisam aplicar exatamente como eu mostro no outro vídeo. E uma outra coisinha. Se vocês forem aplicar e disser que não é compatível com a versão HyperOS 2.0, não tem problema. Pode aplicar. Porque está funcionando. Na maioria dos temas que eu mostrei aqui para vocês, quando eu vou aplicar, aparece isso aqui. Problemas de compatibilidade. É só botar entendido, ver que aplicou, que vai funcionar. Se não aparecer tema aplicado, aplica de novo, porque às vezes falha por não ser compatível, ou pelo menos ele achar que não é compatível. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desses temas. Vou trazer mais para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho